Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. São 8h27 da manhã, um pouco mais cedo hoje porque tem o conference call da Boa Safra semente logo, logo, e aí eu tenho que estar prestando atenção nisso. Está do dia 10, do 11 de 2023, o vídeo da organização aqui embaixo na descrição do canal. Aqui não é só short, nem só real, então tem mais coisa para explorar no canal, bem mais coisa, então vale a pena dar uma olhada no vídeo da organização que tem o link dentro da descrição desse vídeo aqui, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento ontem, negativo do portfólio, um volume forte no mercado, não vejo racional, especialmente ali em Minerva, e aí o Grupo Caso Bahia com a análise separada ali, aí é uma questão muito mais de opinião ali, mas a análise separada já feita, já no canal, 23 minutos deu blá 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 falando, mas a gente vê, por exemplo, operações que tiveram um resultado muito positivo, com queda no preço, o Trapar fechou com queda no preço, se não me engano, o Ocean Pax também fechou com queda no preço, então assim, completamente desespero generalizado no mercado sem fundamentação. Acontecimentos, a gente teve a Multiplan com um plano de expansão em 7 dos 20 shoppings deles, isso daí deve ser um gasto de 1,5 bi planejado, vai levar um tempo, não é tudo agora, mas tem um projeto de expansão nos shoppings. Taesa, desistindo de participar do, aliás, aquele plano da Multiplan, tem algo citado com relação à M&A na análise que eu fiz no trimestre passado, vale a pena dar uma olhada. Taesa, desistindo de participar do leilão de dezembro de transmissão, está reforçando o aumento da competitividade no setor que foi comentado, inclusive na análise da TRPL e Isacetip, o PT, citando lenda chinesa e a Mesopotâmia, para tentar atrasar o leilão da Sabesp, essa daqui era necessário comentar, porque se eu não dividisse com vocês, a minha cabeça explodia, então eu precisava falar isso, eu sinto muito interromper o negócio aqui com esse tipo de coisa, mas não dava para não comentar. Vendas de varejo divulgado pela Cielo caindo 4,1% ano contra ano, o que é bem descasado com o índice entregue pelo IBGE, algo que eu já vinha comentando, tem um tempo atrás aí que eu falei aqui, olha só, cada vez mais a gente entra em desuso da maquininha e outros setores começam a usar mais PIX, etc e tal, então você começa a perder uma parcela da sociedade ali representada por esse tipo de índice baseado em venda de maquininha. O que que acontece, começa a acontecer, você começa a ter uma medição pelas maquininhas de segmentos específicos da economia, não é uma queda desastrosa, mas é uma redução de representatividade, especialmente em menores revendas, lojas e coisas. por aí vai, de modo que começa a descasar um índice que antes era próximo, começa a descasar por quê? Porque você tem dados de segmentos menores da população brasileira, do comércio brasileiro. Então a gente já vê isso acontecendo mais agressivamente com o índice da Cielo versus o índice de varejo do IBGE. A paulatina perda de relevância das maquininhas, causando dados discrepantes, algo que eu vinha comentando há bastante tempo, a gente começa a ver mais agressivamente o indicativo. Não quer dizer que o indicativo de queda de 4,1% é mentiroso, nem que não presta, quer dizer que está cerceando-se a um segmento do comércio brasileiro menor e menor e menor à medida que vai saindo de outros setores que estão aproveitando a redução da fricção nos meios de pagamento, a redução do custo nos meios de pagamento, especialmente pelo Pix e uso de celular e por aí vai. Engie emitindo 2,5 bi em debêntures para financiamento de o que eles colocam ali como projeto na questão da emissão de debêntures. Eu não fui lá ver, como eu comentei no short, mas imagino eu que seja com relação ao financiamento dos 3,4 bi, se não me engano, da compra das 5 usinas fotovoltaicas. Então, jogo que segue, gerenciamento de alavancagem, nada que preocupe. A CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA V3, com aumento de capital aprovado, até R$ 206 milhões por emissão de ações, nada pesado, com direito de preferência para os acionistas, algo próximo de 9%, com preço fechado, se não me engano, em R$ 3,73, R$ 3,73, está no real e no short no canal a operação ali um pouco mais explicada. Resultados, a gente tem uma cacetada, ontem fechou ali a divulgação da Mad Max Week, então daqui para frente bastante trabalho ainda para fazer, mas acaba essa neura de 350 mil ações divulgando tudo junto, semana que vem ainda tem algumas, mas bem menos. Do portfólio a gente tem Zemp, Fleury, Lojas Renner, Cirela, Pets, BR Partners, Soja 3, Soja 3 inclusive, eu tenho que comentar, não comentei ainda. Cruzeiro do Sul Educacional e Moble, todas elas menos Boa Safra Semente, já com real e short no canal, Boa Safra Semente passou por mim porque eles divulgaram as coisas de manhã, ou ontem muito tarde, ontem muito tarde, tá? Fora do portfólio a gente tem Bradesco, Porto Seguro, Petrobras, já com short e com real, Anima, Light, Unipar, Carbocloro, Gafisa, IRB, São... Eita! Santos Brasil, Grupo GPS, Energiza, Semig, Mil, a IMC, Mil Company, Alupar, Panvel, Daza de Laboratório, C&A, C&A vai ser analisado esse trimestre, Bemob, Alulel, Qualicorp, Concavo Baiano, Tecniza, Tenda, Rumo, Trissu, Livtech da Bahia, tem outro nome, me esqueci o outro nome dela, plano e plano, Helbor, Helbor deve sair logo, logo, short e real, CPFL, Grandene, Jales Machado, Moura do Boa, Eco Rodovias, Randon, Vitia, São Martinho, Ezetec, B3, São Carlos, de imóveis no interior de São Paulo, LocalWeb, Banco ABC, Time for Fun, na Show 3, e a InfraCommerce que já tem short e real no canal comentando e a gente vai ter análise desse trimestre também, dado que a gente está acompanhando, ele está chegando, está melhorando a operação. Ativos que eu estou observando mais de perto, com mais em fechamento de ontem, bem focado ali em Grupo Caso Bahia, com uma queda que volta a reforçar a análise e fala por si com relação à minha opinião. Minerva, zero de racional para queda agressiva, ou para o preço que está, ou qualquer coisa do gênero, está a análise assim que possível, provavelmente nesse final de semana, se eles liberarem o Teleconferência hoje ainda, ômega Energia, a Serena, e ôdontoprevi, dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência aí lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa Opera, como é o detalhe, análise do Grupo Caso Bahia, já no canal, e eu falando incessantemente, valeu galera, beijão!